A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Bela Cor Tamanhos Especiais A Bela Cor é uma loja de roupas femininas de alta qualidade e especializada em tamanhos especiais Loja 1 em Santa Bárbara do Oeste Rua Santa Bárbara, 650 no centro WhatsApp, 19-98720-8699 Loja 2 em Limeira, Rua Barão de Campinas, 541 no centro WhatsApp, 19-98720-8704 A Bela Cor envia para todo o Brasil Bela Cor Tamanhos Especiais Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Eita, coisa boa! Rogério, segunda-feira, não é? Dia de trabalhar, dia de ir para a luta Não é? E assim nós vamos tocando o nosso barco Que seja uma semana abençoada Que seja uma semana repleta da força de Deus Da graça de Deus Da luz do Espírito Santo Que Nossa Senhora, desatadora dos nós Possa desatar todos os nós O nó do desemprego O nó da tristeza, da angústia, da depressão Da contendas Oh meu Deus, oh minha mãe querida Nos ajuda aí Nos ajuda aí, né Rogério? É, Padre! Que Nossa Senhora, que São Miguel Arcanjo Possam nos auxiliar Nos ajudar nessa semana que está começando Para que seja realmente Uma semana abençoada por Deus Para que a gente possa atingir os nossos objetivos Para que a gente possa conquistar aquilo que a gente vem buscando Que realmente Deus possa interceder no nosso dia a dia Nessa semana que está só começando Maravilha! Hoje, o quinto dia da nossa quaresma de São Miguel Eu vou rezar com vocês Augusta Rainha Semana começando Que Nossa Senhora caminhe conosco ao longo desta semana Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos Vós que recebeste de Deus o poder e a missão De esmagar a cabeça de Satanás Humildemente vos rogamos Que envieis as legiões celestes Para que as vossas ordens Persigam e combatam os demônios por toda parte Refreando a sua audácia E precipitando-os no abismo Quem como Deus? Ninguém! Ó bondosa e carinhosa mãe Vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança Ó divina mãe Enviai os santos anjos em nossa defesa Afastando para longe de nós o cruel inimigo Amém! Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus, Padre! E você que está nos ouvindo No nosso programa A gente faz só um pedacinho Um trechinho da nossa quaresma de São Miguel Em função do tempo Mas se você quiser rezar com a gente E ainda receber a Eucaristia É só você ir lá na paróquia São Paulo Apóstolo Todos os dias No nosso rito eucarístico Tem às sete da manhã, meio-dia e dez Três horas da tarde e também às sete horas da noite Você vai, faz toda a quaresma de São Miguel ali É rapidinho, uns quinze minutinhos E ainda recebe a Eucaristia Coisa boa! Maravilha, Rogério E aí, Rogério Nós temos Dons e Carismas Que vai acontecer no dia 30 e 31 Explica pra gente um pouquinho sobre esse encontro Que é muito bacana Quem já está inscrito É só ficar tranquilo Quem não está Procura a paróquia E assim nós vamos tocando o nosso barco Dons e Carismas, então Um encontro maravilhoso Que vai acontecer na Casa de Maria Dias 30 e 31 de agosto Dia 30, uma sexta-feira Começa às 19 horas e 30 minutos No dia 31, sábado Começa às 14 horas E aí, você escolhe o melhor dia pra você participar Porque o conteúdo é o mesmo Então se você vai na sexta Você não precisa ir no sábado E vice-versa Se você já participou do primeiro encontro esse ano Não precisa fazer a inscrição Fique tranquilo É só participar Agora, se você não participou do primeiro Pode participar do segundo Sem problema algum É só fazer a sua inscrição No Cantinho da Devoção No Plantão do Dízimo E também na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo Dá uma ligadinha lá Se informa direitinho 3628-2202 Dons e Carismas Coisa boa, coisa boa Mais alguma coisa, Rogério? Da Casa de Maria Das oficinas Olha, Padre, na Casa de Maria Sempre tem alguma coisa que você pode fazer Eu sei que tem ginástica Tem flashback Tem ritmos de dança Tem pilates São oficinas que você pode se inscrever a qualquer momento Tem aquelas oficinas que tem lá a data correta Pra você se inscrever e participar Mas essas oficinas de ginástica De flashback De ritmos de dança E pilates Você pode se inscrever a qualquer momento É só você dar uma ligadinha lá E se informar direitinho Os dias e horários que elas acontecem No 3629-1527 3629-1527 Telefone da Casa de Maria Para você se informar direitinho Quais as oficinas que você já pode participar Maravilha, maravilha O Senhor Jesus que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Dignei-vos a abençoar Santificar Exorcizar Esta criatura água Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Senhor Jesus que é o caminho